Item 14, processo 48.500, meia 3, meia 8, 2010, 5 e 7. Resultado da audiência pública nº 7, 2011, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de alteração da resolução normativa 333 de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a celebração de termos de compromisso de ajuste conduta entre a ANEL e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviços e instalações de energia elétrica. Diretor Lator, doutor Julião Coelho. Bom, senhores, aqui eu também vou tentar explicar qual é o encomendamento que eu estou sugerindo. Nós abrimos a audiência e a previsão era de que, ao final da discussão, o caminho que se seguia era no sentido de que o TAC só seria celebrado após analisarmos o recurso contra o auto de infração. Isso leva um... o agente, como ele tem a... o TAC não prejudica a análise do recurso, o agente pode pedir para a análise do recurso e também a celebração de TAC, isso tende a levar a diversos pedidos de celebração de TAC, porque o agente ainda tem a possibilidade de discutir o recurso. Na forma como a gente pratica hoje, o agente deixa de discutir o recurso, e aí celebra-se o TAC. Então, a gente estava seguindo a outra linha, e na reunião técnica que tivemos na segunda-feira, a dúvida que ficou foi essa, mas se a gente permite que o agente peça a celebração do TAC, sem que isso prejudique a análise do recurso contra o auto de infração, a gente vai dar um incentivo enorme para pedidas de celebração de TAC. Vamos ter que julgar o recurso contra o auto de infração e depois julgar o TAC. Nessa linha, e aí eu recebi contribuições, sobretudo do Dr. Patruz, assessor do diretor André, que trouxe uma visão muito... que eu achei bastante pertinente, mencionou o Dr. Patruz o seguinte, o TAC, na verdade, é um arranjo. O agente deixa de discutir, nos poupa trabalho e a gente celebra o TAC. Se o agente mantém o trabalho que nos é imputado, de fazer a análise do recurso, e ainda assim, pede o TAC, a gente também tem que analisar o TAC, a gente está dobrando a quantidade de trabalho que teremos. Então, ao final, a sugestão que foi consensada foi a seguinte, o agente tem duas alternativas, ele pode celebrar o TAC nos moldes atuais, ou seja, ele pede a celebração de TAC, e isso faz com que a gente não julgue o recurso contra o auto de infração, ele tem que pedir até a interposição do recurso, e se ele pede, o recurso não é examinado, examina-se apenas o pedido de TAC. A outra alternativa que ele tem, se ele quiser que haja o julgamento do recurso, aí ele não pede um TAC, ele pede algo que seria semelhante, mas tem natureza diferente, ele pede uma pena alternativa, que consiste em realizar investimentos. Só que aí não é só o valor da multa, como é o TAC, seria o valor da multa mais 50%, já que ele não quer perder a prerrogativa de que seja discutido o seu recurso. Então, a norma a que chegamos prevê tanto o TAC, que prejudica a análise do recurso, quanto a pena alternativa que não prejudica essa análise, mas impõe um custo maior ao agente, para que em vez de pagar a multa, ele realize investimentos em montante 50% superior ao valor da multa. É isso que trago? E como há uma mudança importante naquilo que foi a abertura da audiência pública, naquilo que era discutido, eu estou sugerindo que seja reaberta a audiência pública, para discutir essa proposta. Então, se os senhores acharem que essas explicações são suficientes, eu não passaria pelo voto. Se acharem que é necessário, eu leio o voto. Fica a critério dos senhores. Se eu só ver se entendi. Pelo que eu me lembro, não estou seguro disso, mas hoje o TAC, ele apresenta o pedido de TAC quando ele apresenta a manifestação ao TN. Não. É depois de emitido o alto de infração? É. Depois que emite o alto de infração, ele, ao invés do recurso, pode apresentar um TAC. É isso. Isso continuaria? Continuaria. Aí, outra possibilidade é essa pena alternativa, que se ele não quiser apresentar o TAC, ele quer discutir o assunto, que o assunto seja analisado na esfera do recurso, aí se ele for mantido o alto de infração, aí sim ele pode, como pena alternativa, fazer o investimento acrescido de 50% do valor da multa, que prevalecer no julgamento do recurso. É isso. É isso. E um ponto importante que vale frisar, aquela discussão que a gente sempre tinha sobre cumprimento ou descumprimento do TAC, se isso autoriza ou não o segundo TAC. Aí o que foi também conversado na reunião técnica é que nós não vamos permitir que eles celebrem um novo TAC se ele tiver descumprido a obrigação essencial do TAC anterior. Porque a gente teve casos em que o agente fez o investimento, mas escriturou de forma errada, deveria ser obrigação especial e registrou como investimento. E aí nós entendemos que ele não poderia celebrar o novo TAC, mas ele tinha feito o investimento do objeto TAC, era só uma obrigação acessória, importante, mas acessória. Então a gente prevê que o que impede a celebração do novo TAC é o descumprimento da obrigação fundamental de investir do TAC anterior. Essa também é uma alteração que é feita para essa segunda etapa da audiência pública. Eu concordo plenamente, porque eu mesmo relato o caso como você está dizendo, que é uma obrigação acessória importante, mas ele não cumpriu no momento certo, mas depois ele até cumpriu essa obrigação. E eu entendo que realmente o que importa é ele ter feito o investimento no tempo e no volume que ele se comprometeu a fazer. Tudo mais é uma obrigação que pode ser sanada. Bem, eu acabei não conseguindo participar lá da reunião, mas eu particularmente não tenho nenhuma objeção com esse encaminhamento, não. De minha parte. Quer dizer, o que você propõe é reabrir a audiência pública, exatamente porque houve uma modificação importante, relevante, para que isso seja, enfim, essa discussão continue sendo feita com a sociedade. A gente já conseguiu fechar o voto, também a resolução, para abrir essa audiência a partir de quinta. Então já fica uma minuta para ir para a audiência, que eu submeterei. Porque já tem um trabalho aí para auxiliar nessa segunda etapa da audiência. E aí tem mais tempo para refinar essa ideia que ela surgiu na segunda-feira. Surgiu ontem. É só ressaltar, Julião, é um tema denso, de grande controvérsia aqui na agência, e toda dificuldade que você teve na relatoria de tratar esse assunto e conseguir depurar essa minuta, e louvar aqui também o trabalho do Romário. O Romário se dedicou e merece reconhecimento na produção dessa minuta e diante da coordenação que teve com as diversas áreas técnicas. Foi um trabalho árduo em que ele se tem acompanhado, ele se dedicou plenamente a esse trabalho. Infelizmente, não conseguimos fechar isso hoje, mas eu acho que diante das colocações de ontem, até feita pelo Patruz, eu acho que é um importante avanço e vamos seguir esse passo da audiência pública, sempre em busca aqui do melhor regulamento possível. Só, Julião, acho que temos avançado, acho que já tivemos muito pior nesse negócio de TAC, eu me lembro que, acho que era na época do Isaac, que ele só admitia TAC, até bem recentemente, antes de emitir o AI. O cara não sabe quanto é que vai ser a multa, como é que ele vai querer fazer um TAC, ele não tem um valor. Avançamos um pouco. Mas agora, se for olhar a origem do TAC ou outras coisas, vocês que são mais especialistas, no direito americano é muito comum o juiz chegar. Se você confessar que foi você que cometeu o crime, a pena pode até ser reduzida. Em muitos locais, no Brasil e em outros países, não é permitido, porque às vezes induz o cara a cometer um crime que não cometeu, só para... Mas o TAC é parecido com isso. Se você não vai nos dar trabalho, vai abrir processo, etc, etc, então você celebra um TAC, no nosso caso, com o valor de investimento igual ao que seria a multa, daí é porque eu acho que vale a pena discutir em audiência pública, não sei se teria outra alternativa. Agora, eu quero manter o TAC, mas ao mesmo tempo eu quero correr com o recurso, senão o valor do TAC, do investimento, mais 50%. Isso é bom discutir, mas eu não sei se isso não fugiria muito da filosofia do que seria o TAC como alternativa, um lado de infração. Mas tudo bem, não custa nada a gente examinar isso também. É porque, por isso que eu acho que essa reabertura de discussão, até deve ter sido olhada a questão jurídica, mas talvez precisa de uma análise mais formal, vamos dizer assim, da procuradoria, porque eu, particularmente, tenho dúvida, inclusive, da pena alternativa. Se nós podemos, já que a lei é clara, que a multa vai para a CDE e tal e tal. Então, como nós, o TAC, de alguma maneira, é uma etapa que antecede esse julgamento final, mas quando você julga, e portanto transitou em julgado na esfera administrativa, aí você abre a possibilidade de uma pena alternativa, aí é uma dúvida que eu tenho, isso talvez já tenha sido analisado, mas se nós podemos fazer isso à luz do que determina a lei da destinação do recurso da multa. É uma pergunta que foi tratada na segunda-feira, Dr. Amel. Isso não inova em relação ao que é feito hoje, que em três precedentes já, nós julgamos o recurso contra o alto de infração e ainda assim permitimos a celebração do TAC, mesmo depois do julgamento do recurso. Então, isso foi refletido lá na segunda-feira. O Dr. André bem lembrou do Romário, da contribuição do Romário, de fato. O Romário teve um trabalho intenso aqui, mesmo numa fase em que ele não está podendo comparecer à agência. Mas eu destaco também, além do Romário, todos os participantes da reunião técnica. O procuradorista esteve presente, os três superintendentes de fiscalização, e todo mundo muito proativo e muito... todo mundo contribuindo bastante com essa minuta. Então, acho que o tempo foi escasso entre o que foi a decisão, o consenso de ontem e a data de hoje. E aí, por isso, acho que a gente precisa, de fato, examinar com mais cuidado essas questões que ainda remanescem. Você acha que nós invertemos a sequência? Então, já que está discutido, você pode proferir o... É um voto pela abertura da segunda etapa da audiência pública, 7 de 2011, com vistas no período de 25 de julho a 26 de agosto de 2013, obter subsídios para aperfeiçoamento da anexa minuta de resolução, que altere e acrescenta dispositivos nas resoluções normativas 333 de 2008 e 63 de 2004. Bem, como discutido, está em votação. Então, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela segunda etapa, pela abertura da segunda etapa da audiência pública, 07, para discutir a questão do TAC. Próximo item. Próximo item. Próximo item.